Obrigado, obrigado por deixar eu entrar em Hehehehe, ela deixou nós entrar Iiiiita, esse aqui é o quarto dele, é? Ixi, o cara tem um pôster seu aqui Ae, vai ter aula nessa bargança Ou o professor vai ficar ali Tampando o dedo O que o professor ta fazendo ali? Que isso gente? Ele ta alisando Ai professor, ta bem? Olha lá Cara, eu vou falar com meu amigo de sempre aqui E ae, doido? Faz tempo que a gente não aparece aqui, né? Não quer falar comigo não? Então ta bom Cara, vai desmonetizar meu vídeo Todo vídeo nosso desmonetiza Por culpa daquele merda ali Tô falando de você mesmo Eu sou o representante da sala aqui Porque eu sou o herói mais forte Ele vai representar a gente, a gente ta fodido Cadê o Ida? Essa piada foi boa Essa foi boa Meu pet repete, o pet morreu Eu errei Cala a boca Professor, o que é essa estátua da All Might aí? É da All Might Ué? Gente, eu vou contar um segredo pra vocês Tem um pinto Eu também Olha ele lá fora lá, ó Tá triste Meu pinto Meu pinto é tristão lá fora Você vai deixar eu falar ou tá difícil? Tá difícil O cara tá conjuntivite aqui, ó E aí professor, bonzinho? Só vai dormir de novo? O professor teve uma noitada ontem, a carinha dele Teve, ó lá, tacou até a olheira O olho tá estourando O Pacador falou que o professor teve uma noitada Cala a boca aí, ó Cabeça de uva passa Maconheiro Vou falar uma vez só A aula de vocês hoje vai consistir em um treinamento Eu vou querer que vocês treinem Como vocês podem ver muitos dos seus colegas inúteis faltaram Por que que o Mineta tá em pé? Por que? Senta aí Eu não enxergo se eu sentar Que tá no meu colo então Dá sentada aqui Ai Mineta, você tem que ter essa altura aqui pra virar herói, entendeu? Você não tem essa altura aqui Quero que você vá se lascar Tá bem, mano? Que que é? Tá bem? Eu tô com cara de quem tá bem A gente vai ter aula ou não? Ediraldo Pereira 2 Oi, raraco O que? Cala a boca aí, deixa o professor dar aula Recreou 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 Eu não ouvi, repete Você não falou treinamento O vizinho tinha dois cachorros O pete ou repete O pete morreu Quem sobrou? Repete O vizinho tinha dois cachorros Acertei Calma, calma professor Calma Ih, gente, ela tá brabinha Tá brabo Ih, derrubou Com a tua Com a tua Rock and roll Por que será o Maitea não, pessoal? Vocês vão treinar hoje Eu vou querer que vocês lutem uns contra os outros Vai tomar um pau aí, Deku Alguém vai ficar soltando 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 Isso O A individualidade da unaraca É gravite Ou é elástico Eu não sei Mas eu tô ouvindo meu poder aqui Pra acabar com o poder dela Ih, bateu um sinal Oh da senha Acabou a aula Uau! Partiu, partiu! Cola aqui! Eita, menino! Eu tenho uma ideia pra tu! Eu falo as coisas porque eu sou seu amigo! E se você se vestir de mulher e espiar o banheiro feminino? Só eu! Só eu! É! Só você! Tô falando de amizade! Tô falando pra ele se vestir de mulher pra ele ver o banheiro das meninas! Tira a foto pra nós! Tira a foto! Vai lá, menino! Tira a foto da uraraca! Se eu e o Todoroco fazer, vai ser muito suspeito! Você comer baixinho, você se infiltra! É, dá na cara! Ninguém nunca lembra de você mesmo! É! Mas não foi, na moral! Sou herói! Qual foi? Sou herói do que? Tu é o protagonista, menino! Tá louco! É verdade, é verdade! Vai lá, vai lá, menino! Manda a foto pra mim lá no meu e-mail! É bakugostouradio.com Arroba de e-mail! É que eu não sabia fazer e-mail! Arroba... Arroba... Estouradio! Arroba Kabum! Não! Esse é o meu outro! Ô, seus idiotas! Iiii! Bako! Uraraca! Meus dois juntinho ali, ó! Estamos conversando com o professor! É! O Mineta tá olhando ali de longe! É! Não tá mais, ele foi embora! Ô, Nanaca! Você não tá afim de ir no banheiro, não? Ir no banheiro? Você tá apertado? Você é menina? Eu te acompanho se você quiser! Não, não! Eu tô falando só pra você ir no banheiro! Tem uma aluna nova te esperando lá no banheiro! A aluna nova foi pra você que mandou ir? É! Ah, então tá bom! Eu tô indo lá no banheiro! Sei lá, pô! Ô, seu desgraçado! A próxima aula é soco na tua cara! Mas o All Might falou que era pra falar que ele só tomou um favor! Ô, Mineta! Eu falei pra Uraraca ir lá no banheiro porque tem uma aluna nova esperando ela! Tem! Tem! Oi, Hatsune-mei! Você tá trabalhando aí? É, é foda! Quando você tá trabalhando você fica concentrada, né? Esse cabelinho aí! Hein? É! Desculpa! Eu tô te incomodando, né? Esperão! Não vou te incomodar mais, tá bom? Marco, eu não sei já o banheiro! Eu tô perdida! É, Lau! É... É pra lá! Muito obrigada! Todoroki! Onde você tá levando o troféu do All Might, seu malu? Ah, Lau! Ficou estileiro, hein? Sabe por que tá assim? Por quê? Porque o All Might consegue segurar o planeta Terra com seus punhos! É ele que impede o planeta Terra de colidir com o Sol! Que lindo, cara! Que é o Todo Poderoso! Mentira! Eu só queria trollar, meu! Só queria azar! Vamos cabular a aula? Vamos! Bora, bora, bora! Vem cá do meu carro! Roubaram meu carro! Cadê os carros? Cadê? Pera aí! Eu acho que eu posso resolver isso! Eu acho que não! Tô pensando pra onde a gente pode cabular! Vamos pra casa do Deco! Qual que é? Eu não sei onde é! A gente pode ir lá e tirar foto porque o Deco tem posterzinho de todo mundo lá! Ele fica com o posterzinho da Uraraca bem do ladinho da cama dele! Eita! Esse cara é estranho! Será que tem papel higiênico do lado da cama dele também? Pô! Descobri! A mãe dele me deu a chave! Que ela acha que eu sou o melhor amigo dele! Bora, bora! Obrigado! Obrigado por deixar eu entrar, hein! Ela deixou nós entrar! Eita! Esse aqui é o corte dele! Ixi! O cara tem um poster meu aqui! Não! A mãezinha dele ele deixa lá em cima, ó! Nossa, velho! Olha o tamanho desse poster meu aqui! Olha aqui o que ele deixa do lado do PC! Do lado da cama dele aqui, ó! Uraraca! E o All Might em cima não tem nada, ainda bem! Poxa, não tem nada meu aqui, velho! Não que eu esteja me incomodando! Não que eu esteja me incomodando, tá louco! Deve ter alguma coisa toda escondida aqui! Liga o PC dele aqui, qual que é a senha? Porra, e esse papel é parede aí do pão de careca? Mas vamos ver, vamos ver o que tem aqui, ó! Eu vou apertar aqui! Ih, que vídeo é esse aí? É teu? Não, não é eu não! É a Togo e ele que tem uns feitiços estranhos aí! Esse vídeo é teu aí, rapaz! Coisa estranha, hein! Não tem nada aqui na casa dele! Ô, Deco! Vem cá! A gente descobriu umas coisas! Nada, nada! Eu e o Todoroco só foi dar uma volta! Ê, Deco! Aê, bateu o sinal! As aulas voltou! E aí, professor, vai lá pro treino, então! Sim, a gente vai treinar ainda hoje! Vamo pro treino! Cadê o Minetinho, Mineto? Vou te dar um pau, hein! Vá lá o que? Vá lá o que agora? A gente vai treinar! Ai, botei minha roupa de treino! Agora a gente vai, porque eu vou arregaçar a cara do Deco! Bora, galera! Tô com a roupa de treino, hein! Cadê o Araraca e o Todoroco? Vai pôr a roupa de treino, Araraca! Desculpa! Eu devo voltar lá pra onde o Todoroco tava se trocando? Não, eu vou lá! Cadê sua roupa de treino? Você não é sua roupa de treino! Você é sua roupa de herói, Todoroco! Você é bipolar? Caraca, eu só tenho essa roupa aqui, mano! Ah, meu Deus! Então vai com essa mesmo! Posso dar minha roupa personalizada? Que isso! Não, não pode, não! Não gostei! Eu também quero uma roupa personalizada! E aí, professor! Que que vai ser hoje? Como eu disse na sala, vocês vão treinar hoje! Você tá breguinho? Vou treinar o quê? Moleque, você tá me tirando da paciência! Eu vou te dar uma surra! Bora, Mineto! Joga a bola aqui que eu pego! Que bola? A sua, ué! Arranca da cabeça e joga! Vamos jogar beisebo com a sua cabeça! Vai! Joga! Joga, Mineto! Vai! Joga aqui! Você tá errando, Mineta! Joga aqui a bola! Vai, Mineta! Não! Mineta, joga com mais força! Não tá indo! Eu vou chegar mais perto pra ver se você consegue jogar! Caraca! Mineta treinou, hein! Olha quanta bolinha saiu do corpo dele se ele sangrar agora! Primeiramente, eu quero que você... Quero que você, Mineta... Recolhe todas as suas bolas aí! Vai ter que limpar! Agora eu quero que vocês façam um aquecimentozinho! Foarem! Porque vocês vão correr! Esse aquecimento é comigo mesmo! E eu consigo dar uma aquecida também, ó! Cadê o Neco? Neco! Será que ele faz sequestrado? Realmente é o Bakugo que faz isso! Eita, tá lá em cima do telhado, bicho, ó! Neco! Que que você tá fazendo aí? Não pula, não pula! Pula! Eu sei que eu encho o saco de você, mas não é pra tanto, não! Você tá preocupado, Bakugo? Não, vai se f... PULPA! MAS! SE! Como você chegou aqui tão rápido, Katia? É, eu vou ser o horário número um, o que que você espera? Mas você tem teleporte agora? Eu aprendi com cara de outro anime, você bota a mãozinha na teste e... Que ver? Olha lá pra baixo! Filma lá onde o Todoroku tá! Tá, pera aí, deixa eu ver! Fogo! Toma fogo! E aí? Tô queimando vocês! Todoroku! Você participou do time do Bota Fogo? Não! Deco, 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 vem cá! Vai ali pro cantinho, Deco! Vai ali pro cantinho! Cantinho por quê? Tá aqui no cantinho, e agora? Agora, Deco! Eu vou fazer algo que eu queria fazer há muito tempo! O quê? Moleque do cacete! Ai! Não! Não! Sai, me solta! Opa! Eita! Ele tava lá em cima! Tá me irritando esse moleque! Fica frio, cara! Fica frio! Vai, Deco! Como assim continua? E amanhã é que minha mãe disse que ia te apanhar pra prender! E daí? Não pode agora? Não! E o Mineta tá tomando bronca lá! Ó a Mineta tomando bronca do professor! Ah, tá sujando tudo lá! Professor! Mineta não fez nada! Fui eu! Fui eu! A Verso que eu gotei uma buzinha! Que isso, ranaca! Você se prendeu, Mineta! Ele tá preso! Tira ele que... Mineta, Mineta, sai daí! Eu tentei desativar o poder dele, mas não adiantou! Galera! O Mineta se prendeu com o próprio poder! Por quê? Bixa burro aí! Eu quero dizer que o herói mais forte ainda! Ae! Tocou o sinal de novo! Acabou as aulas! A CIDADE NO BRASIL